Hello, Aroma Lovers! Aqui é Marielle, do Instituto Aromas que Curam, e hoje eu vim aqui falar sobre os benefícios do óleo essencial de camomila romana. Aproveita pra já dar o like no vídeo e ativar o sininho com as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Bom, a camomila é uma das ervas medicinais mais antigas conhecidas pela humanidade. Muitas preparações diferentes de camomila foram desenvolvidas ao longo dos anos e a mais popular é na forma de chá de erva. Mas muitas pessoas não sabem que o óleo essencial de camomila romana também é muito eficaz e fácil de usar. Você pode obter todos os benefícios do óleo essencial de camomila difundindo em sua casa ou aplicando topicamente na pele. Os benefícios incluem sua capacidade de acalmar a mente, aliviar problemas digestivos, tratar problemas de pele, reduzir a inflamação e muito mais. Então nesse vídeo aqui eu vou citar alguns benefícios cientificamente comprovados. Primeiro, ele ajuda a aliviar os sintomas da TPM. O óleo essencial de camomila romana atua como um impulsionador natural do humor que ajuda a reduzir a sensação de depressão, além de suas propriedades antiespasmódicas que permitem aliviar cólicas menstruais e dores no corpo que estão comumente associadas à TPM, como dores de cabeça e dores nas costas. As suas propriedades relaxantes o tornam um remédio valioso para os sintomas da TPM e pode até mesmo ajudar a limpar a acne, que pode surgir como resultado de flutuações hormonais. Segundo, reduz os sintomas de insônia. As propriedades relaxantes da camomila romana promovem um sono saudável e combatem a insônia. Um estudo de caso de 2006 explorou os efeitos da inalação do óleo essencial de camomila romana no humor e no sono. E os resultados revelaram que os voluntários experimentaram mais sonolência e calma, demonstrando seu potencial para melhorar o sono e ajudar a entrar em um estado de repouso. A inalação de camomila reduz o aumento induzido pelo estresse nos níveis plasmáticos de hormônio adrenocorticotrófico. Terceiro, melhora a saúde da pele. A camomila romana promove uma pele lisa e saudável e alivia irritações devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Tem sido usado como um remédio natural para eczema, feridas, úlceras, gota, irritações na pele, hematomas, queimaduras e até para mamilos rachados, catapora, infecções de ouvido e assaduras. Quarto, pode aliviar a dor artrítica. Um estudo em voluntários humanos demonstrou que os flavonoides e os óleos essenciais de camomila penetram abaixo da superfície nas camadas mais profundas da pele. Isso é importante para o seu uso como agentes anti-inflamatórios tópicos que podem tratar eficazmente a dor artrítica. Quando aplicado topicamente ou adicionado a um banho de água quente, o óleo de camomila romana ajuda a reduzir a dor na parte inferior das costas, joelhos, pulsos, dedos e outras áreas problemáticas. Quinto, é suave o suficiente para usar com crianças e bebês. Por séculos, as mães usaram a camomila para acalmar crianças que choravam, reduzir a febre, eliminar dores de ouvido e aliviar dores de estômago. Ele é frequentemente chamado de óleo da criança e por ser um dos óleos essenciais mais suaves do planeta, o que o torna ótimo para bebês e crianças. Um estudo de 97 examinou os efeitos de um extrato de camomila e uma preparação de pectina de maçã em 79 crianças com diarreia aguda não complicada. Os pesquisadores descobriram que a diarreia terminou mais cedo nas crianças que foram tratadas com camomila e pectina por 3 dias do que aquelas que estavam no grupo de placebo. Além desses benefícios do óleo essencial de camomila romana, pesquisas preliminares sugerem que a camomila também pode ajudar a tratar hemorroidas, ter um efeito protetor sobre as células beta-pancreáticas na diminuição do estresse oxidativo, que é relacionado à hiperglicemia, aliviar os sintomas de vaginite, que é uma inflamação vaginal, tratar o resfriado comum e aliviar dores de garganta e rouquidão. E como que você vai usar o óleo essencial de camomila romana? Bom, o óleo essencial de camomila romana, ele pode ser difundido ou aplicado na pele topicamente. Para combater a ansiedade e a depressão, pingue uma gota do óleo no seu colar difusor, como esse aqui que eu tenho, né? E fique com ele o dia inteiro. Para melhorar a digestão, você pode aplicar duas gotas topicamente no abdômen, sempre diluído com 10 ml de óleo vegetal. Pode até ser usado em doses baixas para crianças com cólicas e diarreia. Para criança, você vai utilizar uma gota do óleo essencial diluída em 10 ml de óleo vegetal, que dá uma concentração de 0,5%. Para ter um sono reparador, você pode usar um difusor de ambiente no seu quarto antes de dormir, ou esfregar uma gota nas têmporas, sempre diluído com óleo vegetal, ou pingue uma gota do óleo essencial em um algodão e deixe embaixo do seu travesseiro enquanto você dorme. Já para ajudar a acalmar as crianças, você pode difundir o óleo de camomila romana em casa por pelo menos 30 minutos. A camomila é uma das plantas medicinais mais antigas, mais amplamente utilizadas e bem documentadas do mundo e tem sido recomendada para uma variedade de aplicações. Alguns benefícios do óleo essencial de camomila romana incluem a capacidade de reduzir a inflamação, aliviar a depressão e a ansiedade, aliviar câimbras musculares e outros sintomas de TPM, tratar problemas de pele e melhorar a saúde do coração. O óleo de camomila romana pode ser difundido em casa, ou no escritório, ou aplicado na pele topicamente. Na hora de dormir, é maravilhoso difundir uma mistura de camomila romana e lavanda para ajudar a relaxar e ter uma ótima noite de sono. Então, eu espero que você tenha gostado dessas informações e que as dicas que eu passei possam contribuir para a sua saúde e para o seu bem-estar. E não deixe de acompanhar aqui o canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que trarão mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho